O vídeo pegou 61 mil visualizações, olha lá, 800 mil visualizações, 29 mil inscritos, 3 milhões de visualizações Então tá bem, tudo bem? Nesse vídeo eu quero te mostrar como que você pode reproduzir um estilo específico de canal no YouTube Onde você não precisa usar a sua voz, nem o seu rosto e pode utilizar ferramentas gratuitas da internet Para criar um conteúdo que tem grande potencial de viralização Sem enrolação, já vou compartilhar a minha tela com você para te mostrar alguns exemplos do que eu estou falando Esse vídeo aqui, por exemplo, é como se fosse simpatias relacionadas ao futuro budista, sabedoria budista Esse outro aqui é um outro canal ainda, ó Beber água assim, seu corpo curará todas as próprias doenças História budista, tá vendo? O vídeo pegou 61 mil visualizações Esse outro aqui é um canal de 29 mil inscritos que tem já vídeos com 376 mil visualizações, 201 mil visualizações E basicamente os três, né? E vários outros aí da internet fazem o mesmo tipo de conteúdo Então, vou te mostrar aí como que você pode reproduzir esse conteúdo E quais ferramentas que eu utilizei para reproduzir, eu já até criei um vídeo aqui Te mostrar como que você pode fazer isso aí, beleza? É o que monetiza assim, tem um conteúdo aí que é validado Tem muitas buscas e mexe com um tipo de telespectador que vai ser o telespectador Que vai voltar várias vezes no seu canal Porque são pessoas que gostam desse tipo de cultura, tá bom? Automaticamente você vai ter sempre visualizações de usuários recorrentes e usuários novos Então, seu canal sempre cresce depois que ele começa a ser entregue pelo YouTube Se você quer saber mais sobre como trabalhar com o YouTube, tem aqui na descrição Um treinamento aí de YouTube que te ensina passo a passo como você cria projetos na internet Para poder monetizar, tá bom? E tem também uma ferramenta de inteligência artificial que te ajuda a crescer e criar conteúdo também Tudo aqui na descrição Vamos lá Vou dar um play em um desses vídeos aqui para você ver Esse aqui de 376 mil visualizações, esse canal que se chama Budismo Diário Beleza, aqui é uma narrativa feita com voz sintética As fotos aqui são todas geradas por inteligência artificial E você consegue esses conteúdos aí de forma bem simples Eu vou mostrar quais sites você consegue fazer isso aí, beleza? Os outros são feitos da mesma forma São vários canais aqui, ó Esse aqui, por exemplo, 384 mil visualizações, inscritos, né? E já tem muita visualização esse canal aqui Tem 25 milhões de visualizações com esse tipo de conteúdo aqui Sendo que tem vídeos aqui que tem 2 milhões, 1 milhão, 740 mil e por aí vai Como que a gente pode criar esse tipo de conteúdo aqui? Eu vim aqui na planejador de palavras-chave do Vídeo Aiki Que é um dos planejadores aí que dá uma estimativa de buscas mensais da palavra-chave Que você pesquisar aqui e palavras relacionadas, né? Escrever Budismo, ele me deu o Kiki Buda, por exemplo Tem 70 mil buscas mensais Vou escrever outra coisa aqui, ó Ele dá outras sugestões aqui do que o pessoal pesquisa em outras línguas também E 69 mil e 800 e por aí vai Então é algo aí que tem muita busca lá, 70 mil e 725, beleza? Então automaticamente tem poucos concorrentes, né? Você consegue aí criar conteúdo com pouca concorrência Que tem bastante demanda de buscas Isso é bom, você pode aparecer em vídeos sugeridos Pode aparecer em vídeos recomendados no canto E também nas buscas, né? Na primeira página aí do YouTube De acordo com as otimizações Como que você cria um conteúdo como esse? Pra ter base aí no que fazer Você pode entrar num canal como esse aqui Esse que tem 4 mil inscritos Esse aqui tem 29 mil, né? Pegar aí os vídeos mais visitados deles Eu notei que a maioria desses vídeos aqui Eles falam de simpatia Geralmente pra sair das dívidas Pra não ter dívidas Pra conseguir pagar as dívidas São coisas que as pessoas pesquisam muito Então você pode vir numa inteligência artificial Como o chat GPT E pedir pra ele criar o conteúdo pra você Criar um texto completo pra utilizar em um vídeo de YouTube Sobre uma simpatia Pra sair das dívidas Utilizando ingredientes caseiros Tudo baseado em conhecimentos e tradições Por exemplo Título do vídeo Já deu vídeo Título do vídeo Deu todo o texto Que eu devo falar No vídeo aqui Inclusive a simpatia Com chamada pra ação Pedido, né? Pra pessoa se inscrever Dar like e tal Então automaticamente Ele cria tudo pra você aqui Pra fazer a narração Você pode utilizar Caput ou Clipchamp Eu utilizei aqui O Clipchamp Que ele narra textos maiores Então fica melhor Pra gente fazer O conteúdo Coloquei aqui O conteúdo Vim aqui E escrevi aqui Por exemplo Adicionei Gerar Criar Conversor Terce em falo Coler o conteúdo Aqui Aí eu escolhi Uma voz aqui Ele fez a narração Pra mim Depois eu exportei O vídeo O vídeo ficou Na tela preta Com o áudio Eu trouxe Pra dentro Do Capcute Capcute tem mais recursos Aqui eu consegui Reproduzir o conteúdo Desse estilo Deixa eu dar um play Pra você ver O conteúdo meu Olá Sejam todos Bem-vindos ao nosso canal No vídeo de hoje Vamos compartilhar Com vocês Uma simpatia poderosa Para sair das dívidas Utilizando ingredientes Que você provavelmente Já tem em casa E um pouco Da sabedoria ancestral Que nossos antepassados Nos deixaram Beleza? Ele faz todo o contexto Do vídeo O roteiro E tal E essas imagens Que estão acontecendo Esses efeitos Todos eles foram feitos Aqui no Capcute Exceto as imagens As imagens Eu peguei em um outro site Deixa eu mostrar qual o site Que foi Se chama Playground Você pode criar Criar imagens Com o Playground Ainda Colocar cliente Aqui Pedir para ele criar Imagens Assim Ou pode pesquisar Aqui E baixar imagens Que já estão aqui Para poder fazer A sua edição Eu juntei todas as imagens Aqui nas minhas mídias Importei aqui Lembrando Se você não sabe Editar vídeo Não sabe como Que faz Nada disso aqui Que eu estou fazendo Você precisa De um curso Passo a passo Que ensina isso aí Tem duas opções Uma delas É comprar o treinamento E você aprender Aprender aí Especificamente Como fazer o canal Para o YouTube Como montar Como conseguir o conteúdo Ou você quiser Somente aprender A editar vídeos Tem também Curso de edição Aqui Deixa eu mostrar Você só quer aprender A editar vídeos Tem esse curso Aqui de caput Eu deixo aí Na descrição Para você Beleza Você aprende caput Especificamente Para desktop Ou se você quiser Aprender mais coisas Você pode entrar No like Points Aqui tem uma área Chamada coinflix E aqui você tem Curso de edição De edição de vídeo Tá Edição Em vários cursos Inclusive Tem de caput Também Então você pode Aprender Todos esses detalhes Aí passo a passo Tá vendo Tem curso De vários softwares Aqui Inclusive de Premiere Que é um software Bem avançado E bem profissional Você escrever caput Aqui ó Tenta ver um curso De caput Aqui dentro Do like points Da coinflix Do like points Beleza Pode aprender Aqui também Como fazer Cada etapa Porém Se você já manja Um pouquinho Você pode Seguir O que eu tô falando Aqui ó Eu peguei Criei as imagens Aqui ó Criei pontos De keyframe Aqui E tem movimento Na imagem Ela ficou assim Olá Sejam todos Bem-vindos Ao nosso canal Esses zoom Que você tá vendo Tá vendo A imagem vai Volta Esses efeitinhos Que estão voando Aqui são todos Dessa aba Effects Esses roxinhos São todos Efeitos Fui adicionando Efeitos Aqui aleatoriamente De acordo Com o que O vídeo Vai passando Aqui Isso fez Com que o vídeo Se tornasse Um vídeo Em movimento Apesar De ser um slide E eu pude Reutilizar Eu pude Reutilizar As minhas imagens Aqui várias vezes Depois que eu Juntei Todas as imagens Eu dupliquei Coloquei na frente Aqui até completar O tamanho Do vídeo A música Eu peguei uma música De suspense Dentro da biblioteca De áudio Do YouTube Dentro do seu estúdio De YouTube Você tem essas músicas Aqui você pode baixar A música ideal E colocar como fundo Aqui beleza Então a legenda Também foi gerada Automaticamente Aqui no Capcult Auto Captions E tudo isso Foi feito aqui Com ferramentas gratuitas Como você viu Como eu prometi No começo do vídeo Então esses sites Com o Playground Aí o Capcult E o Clipchamp São sites Que você consegue Criar um conteúdo Desse tranquilamente Qual que vai ser O diferencial De você conseguir Monetizar Só com visualizações É frequência De postagem Vai chegar uma hora Que um vídeo Se eu vai viralizar E você vai começar A crescer Separadamente Outros vídeos Vão começar A pegar visualização E assim que funciona Todo o canal Do YouTube Praticamente Primeiros vídeos Não pegam Muita visualização Geralmente Você precisa fazer Vídeos com frequência Aí beleza Fica aí mais um nicho Pra você aprender E colocar em prática Pra poder trabalhar Com o YouTube Uma coisa Que eu não mostrei Também É uma outra forma De monetizar Que eles usam Deixa eu mostrar Por exemplo Esse canal Aqui Eu acho Que faz isso Deixa eu ver Esse aqui Alguns deles São produtos Que oify Tá vendo Ele criou O produto Como produtor Utilizando inteligência Artificial Tá aí Vende aí Um produtinho Baratinho Isso faz ele Monetizar Tipo 10 vezes mais Do que só Com visualização Apesar de que Esse canal Aqui tem Muita visualização Mensal Olha lá 800 mil Visualizações Esse outro Aqui Eu não vi Ainda Deixa eu ver Quantas visualizações Ele tem Em média Mensal Esse aqui É maior É 300 mil Inscritos 3 milhões De visualizações Então Para esse sistema De venda De um Info Produto Que tem Relação Com esse Conteúdo Você aumenta Muito mais A chance De ganhar Mais Com o seu Canal Beleza Quer aprender Mais Tem os links Aqui embaixo E aqui Na tela Tem mais Vídeos Para você Aprender Comigo Não deixe De se inscrever No canal E deixar O like No vídeo Valeu Até o próximo Vídeo